Olá, telefone celular, TV por assinatura, internet banda larga, comodidades que fazem parte do dia a dia de muitos brasileiros. Para orientar os usuários desses serviços, a Anatel, agência nacional de telecomunicações que cuida de toda essa área, lançou uma cartilha com várias dicas. Quem traz os detalhes para a gente é Jarbas Valente, vice-presidente da Anatel, nosso convidado de hoje do NBR Entrevista. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado, Carla. Obrigado a todos que estão nos assistindo. É um prazer grande estar aqui no NBR Entrevista. Quais são as principais queixas dos usuários? Normalmente, os usuários reclamam muito de erro em conta, reclamam muito dos procedimentos de cobrança, de cancelamento do serviço, de prazo de atendimento, reclamação que ele faz, por exemplo. Olha, eu queria suspender o meu serviço. É possível suspender? Por quanto tempo eu tenho esse direito? Não tem? Eu quero ter a conta detalhada. É meu direito? O teu? Ela me cobra sobre isso? Então, as dúvidas mais frequentes que chegam na Anatel são mais ou menos essas. E tudo isso está na cartilha? Tudo isso está na cartilha, bem detalhado. Então, vamos mostrar. Vamos mostrar, então, a primeira cartilha, que ele pode entrar no site da Anatel, www.anatel.gov.br. E já na primeira tela, no banner, está lá o banozinho das cartilhas. Não tem só essa, não tem várias cartilhas. A Anatel costuma fazer uma cartilha para cada assunto. Portabilidade numérica é importante. Então, detalhada tem uma cartilha para a portabilidade numérica. Da mesma forma, do serviço móvel pessoal, para mais detalhes, também tem uma cartilha. E a gente fez também uma cartilhazinha pequenininha. Da mesma forma, foi ser distribuído, vai estar em todos os nossos escritórios regionais. Tem uma sala do cidadão. As pessoas vão até a Anatel. E lá nessa sala do cidadão, ele tem acesso a computadores para navegar. A Anatel não cobra por nada, é tudo gratuito, para que ele possa ter conhecimento daquilo que está sendo tratado. Bom, presidente, quais são os principais direitos dos usuários dos serviços de telecomunicações? Bom, basicamente, o usuário tem direito à comunicação em qualquer lugar do país. Falando da telefonia fixa, hoje, uma localidade com 100 habitantes, todo mundo tem direito a ter, nós chamamos popularmente de orelhão, lá, para que a comunidade possa ser atendida. Isso é também chamado de universalização do serviço, né? Universalização do serviço. Todas as localidades acima de 300 habitantes têm que ter telefonia fixa em casa, obrigatória. E o prazo para atendimento é de uma semana, é um direito dele. Telefonia móvel está presente em todos os municípios brasileiros. Não tem um município brasileiro que não tenha telefonia móvel. Tanto na forma de pós-pago, quanto de pré-pago. É direito do usuário ter acesso de forma instantânea aos call centers das operadoras, de forma gratuita, não é cobrado. Ele tem atendimento presencial nas lojas e, a qualquer momento que ele está falando no call center, tem que ter uma disponibilidade para ele falar diretamente com o atendente. Além disso, é direito de todos eles conhecer, saber aquilo que ele está comprando e quanto que ele está pagando. Então, ter a conta detalhada, saber como que ele tem que cancelar o serviço, as formas que são dadas. Isso está tudo em regulamentos, para cada serviço tem uma regulamentação própria. O que a gente fez foi consolidar as dúvidas mais frequentes que chegaram na Anatel, nesse período, numa forma de cartilha, que facilita o usuário a começar a saber um pouquinho mais dos seus direitos. Bom, então vamos citar exemplos, né? Vamos então para a parte prática, né? Cancelamento do serviço sem ônus para o usuário. Como é que isso é possível? Bom, basta que o usuário ligue para o call center daquela operadora, solicite o cancelamento do serviço, ele recebe imediatamente um número, que é um protocolo. Recebendo aquele protocolo, a operadora tem até, no caso do móvel, 24 horas para cancelar. E se não cancelar o serviço móvel, ele pode continuar usando à vontade, porque ele não paga mais nada após os 24 horas do recebimento do protocolo que ele teve. E no caso da telefonia fixa? A mesma coisa, o prazo também é idêntico. No caso da telefonia, no caso da telefonia, o prazo é um pouquinho maior, porque dependendo do local que tem, ele ainda tem que ir na casa para tirar o que fica na casa das pessoas, que é um equipamento chamado decode. Então tem que ir. Então, mas é dado um prazo de 48 horas, está cancelado o serviço. E também ele tem o mesmo direito, se ele não tirar o decode, se ficar funcionando, o que passar desse horário é gratuito. E o importante é que o usuário anote o número do protocolo, né? E o horário, porque a partir de 24 horas daquele horário que ele recebeu aquele protocolo, ele pode usar gratuitamente o serviço que não vai ser cobrado. Fidelização, qual é o prazo mínimo? Fidelização, hoje nós temos no serviço móvel, basicamente, né? O mínimo é de 90 e de 180 dias, mas cada crédito que é inserido, automaticamente ele é renovado. Então, na realidade, não existe mais um prazo de fidelização. Então, se eu comprei um pré-pago e comprei um pré-pago de 10 reais ou de 15 reais, se eu vou lá e recarrego com 1 real, se está aqui na minha conta 3 reais, automaticamente é prorrogado o prazo, por mais de 90, 180 dias, o prazo que ele escolheu. E toda nova recarga que ele faz, automaticamente os prazos são reativados. Então, na realidade, não tem mais aquela que existia no passado da fidelização. Até porque hoje, a maioria dos aparelhos permite você colocar mais de um chip. Troca o chip, né? Troca o chip, então hoje não tem mais essa... Também está muito barato ter um aparelho celular, perdeu essa necessidade que tinha no passado de ter fidelização do usuário. Tem muito mais fidelização em termos de promoção, em termos financeiros, que eles colocam para o usuário. Olha, se você me contratar e ficar comigo por um ano, você tem um desconto de tantos reais por minuto, por chamada, ou você faz chamadas delimitadas, etc. O usuário, o cliente, na da telefonia fixa, móvel, da internet, se por um acaso for viajar, tirar férias, durante esse período o serviço pode ser suspenso e ele não precisa pagar? Isso existe? Boa pergunta, existe. Pouca gente sabe disso. E os que sabem, faz muito uso disso. As pessoas viajam, vão para fora do Brasil. Fica sem usar, né? Fica sem usar por 30 dias, 40 dias. Simplesmente basta ligar, naquele momento, recebe, anota o protocolo, o seu sistema de comunicação, seja ele de voz, de dados, móvel fixa ou televisão postnatura, é suspenso para aquele período. No mínimo de 30 dias ele tem que ser suspenso. Então, as empresas são obrigadas a suspender e não cobrar. Não cobram, não atacham, nada, depois voltam, religam e voltam a funcionar normalmente. Bom, valores cobrados de forma indevida, eles devem ser ressarcidos de que forma? Há uma regra? Há uma regra, está previsto no Código do Consumidor, que é lei, em todos os regulamentos. Tudo aquilo que é cobrado devidamente ele pode solicitar, e é gratuito, o detalhamento da sua conta. Então, você não entendeu, não está entendendo por que apareceu aquele valor na sua conta, quer entender de onde é que veio a chamada, quem chamou, se realmente foi ele que fez a chamada, ou por que está tendo aquele acesso, ou baixou tantos arquivos e está acima do que ele contratou com a operadora, ele verifica, pede a conta detalhada, a empresa é obrigada a encaminhar a conta detalhada para ele, por e-mail, meio eletrônico ou por papel, ele recebe e constatado na reclamação que ele fez junto à operadora, que teve o erro em conta, ela é obrigada a ressarcir o em dobro daquilo que ela errou. E se ele não for resolvido o problema na operadora, ele pode ligar na Anatel, 1331 ou 1332 para deficiente audiovisual. E aí na Anatel ele também recebe um protocolo, ele apresenta o número do protocolo que ele reclamou na operadora. Na Anatel, a Anatel providencia junto à operadora para que ele tenha o seu problema solucionado. Bom, agora a portabilidade, que é a possibilidade de trocar de operadora mantendo o mesmo número, né, qualquer cliente tem direito, qualquer usuário tem direito à portabilidade mesmo estando inadimplente? Mesmo estando inadimplente, isso é muito importante, ou seja, as pessoas às vezes acham, ó, estou em casa com um telefone fixo, mas não paguei, aí eu posso fazer, pode fazer. Depois você quitar sua conta junto à operadora. Mandar de impede que ela peça para outra operadora, mude para aquela operadora, leva junto o seu número e depois quite a sua dívida na operadora original. Hoje em dia é muito comum quando a gente, por exemplo, assina um pacote de internet, já vem o telefone, tem também a TV assinatura, isso é possível ou venda casada é ilegal? Venda casada é ilegal, é proibido, por exemplo, ele fala assim, te falar o seguinte, condicionar, eu só vou te dar o telefone fixo se você comprar a minha banda larga, se você não comprar a minha banda larga, eu não te dou o telefone fixo. Isso pode reclamar diretamente junto à Anatel, porque a Anatel age. Já teve vários casos desses, amultamos muitas empresas por isso, hoje são raros, normalmente ela faz planos, pacotes, ou combos, como eles dizem, e oferece aos quatro serviços, TV pro assinatura, banda larga, processo à internet, telefonia fixa e telefonia móvel. E aí faz um preço diferenciado para quem compra os quatro da mesma operadora. E não pode condicionar de nenhuma forma a compra de um deles na eventual possibilidade do desejo de quem, por exemplo, quer ter um pacote net. Eu quero ter um net, que é a programação net, ele tem a programação net, mas pode ter telefonia ou dados de qualquer outro operador. Bom, já que falamos em banda larga, como é que a gente mede a qualidade desse serviço? Porque hoje o que acontece é que a gente contrata uma certa velocidade e na prática a gente não tem. Então, às vezes o consumidor fica vendido, né? Como é que a gente pode evitar esse tipo de situação? Muito boa pergunta, Carla. Esse ano de 2012, nós desenvolvemos uma parceria com todas as operadoras e baseado num trabalho desenvolvido fora do Brasil, por todas as outras operadoras, nós criamos um procedimento de avaliação online por alguns dos clientes que são selecionados, pré-selecionados para fazer os testes das redes, como se ele estivesse fazendo na sua casa. Como é que é feito isso? No caso da banda larga fixa, foram escolhidos em torno de 15 mil assinantes no Brasil todo na primeira etapa e eles receberam um equipamentozinho que é colocado lá do seu computador e esse equipamento mede instantaneamente a velocidade de acesso e os parâmetros de qualidade do serviço. Isso é bom que foi colocado em vários pontos estratégicos do Brasil todo de função do número de usuários que tem em cada região do país. Para que? Para que a Anatel possa medir a qualidade do serviço, se de fato aquilo que ela está ofertando, o usuário pode ter certeza de que está comprando. E até agora, como é que está? Está indo bem. Além disso, o que a Anatel desenvolveu? Nós desenvolvemos software também, em parceria com empresas privadas, e esses softwares estão disponíveis para acesso. As pessoas podem acessar esse software e medir a velocidade e a distância também. Logicamente, não é tão eficiente quanto o equipamentozinho que a Anatel coloca gratuitamente na casa das pessoas que são selecionadas. Isso é importante falar porque a gente precisa de uma quantidade de gente que se predispõe a ter esse equipamento em casa. São voluntários, né? São voluntários. Então, nós cadastramos uma quantidade grande, para a banda larga fixa, da ordem de 100 mil pessoas no Brasil todo. Deixamos, utilizamos 12 mil e assim vai, a cada seis meses nós vamos estar trocando. E no móvel será a mesma coisa. No móvel vamos selecionar porque vai ser instalado também um software, e já foi instalado, já a partir de outubro do ano passado, no aparelho daquele que foi selecionado, para que eles possam ter uma comunicação monitorada. A gente não interfere em nada na comunicação dele, não sabe quem ligou, sabe nada. Só para monitorar a qualidade da prestação de serviço. Isso é fundamental. E quando é que o resultado desse trabalho vai ficar pronto? A primeira começou agora em outubro, o seis primeiro mês vem esse próximo, mas no primeiro semestre desse ano, nós vamos divulgar os dados desse primeiro levantamento. A gente já está monitorando, por nossa surpresa, está muito próximo daquilo que está no nosso regulamento. A gente teve que, infelizmente, regulamentar para que as empresas obedecessem. Até teve um, eu diria assim, um mal entendido nos meios de comunicação, onde disse que a Anatel estava dizendo que o usuário ia ter só 20% da velocidade. Não, ele começa com 20% instantâneo. Está garantido no mínimo 20%, mas imediatamente, na média da velocidade que ele usa, para estar 100%, para estar um pouco abaixo, está 50%, ele tem que ter 60% da média. Depois ele passa para 30% instantâneo, 40% instantâneo, ou seja, é quase o que ele tem, e 90% na média. Isso, do ponto de vista de engenharia, é como se ele estivesse garantindo ao usuário que ele está tendo a todo tempo a velocidade que ele contratou. Bom, vamos falar agora de TV por assinatura, né? Quanto tempo a empresa tem ao final do contrato para poder recolher o equipamento? As empresas têm 15 dias para ir buscar equipamento em casa. Se ele não buscar equipamento em casa, o usuário, se estiver ligado e funcionando, pode contar funcionando que ele não paga pelo uso do serviço, porque ele já pediu cancelamento e ele tinha que ter sido cancelado. Às vezes as empresas até esquecem de cancelar, porque não tem a portabilidade para você mudar, por exemplo, de uma Sky para o Embratel, ou para uma Telefônica, ou para uma Oi. Todas elas hoje também têm TV por assinatura. E talvez nessa disputa para manter o assinante, as empresas não vão. Mas então o usuário pode ficar tranquilo, despreocupado, mantém o equipamento em casa, quando ele vier buscar, quando ele está lá, disponível para a operadora. Bom, qual é a dica, qual é a orientação para o usuário na hora de contratar um serviço, seja de telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga, TV por assinatura? É informação? É estar bem informado para não cair em armadilhas? Sem dúvida. Está bem informado, buscar saber na sua área quantas operadoras existem. Por exemplo, hoje o satélite tem mais de seis, oito operadores, então não tem mais só um oferecendo TV por assinatura. São várias, cada um com os pacotes, uma melhor do que a outra. É verificar exatamente no site de cada uma das operadoras as suas promoções e comparar preços, para que possa ter visão daquilo que está se oferecendo nas melhores condições. Conhecer da cartilha para saber dos seus direitos, que é fundamental, olha o que é que eu tenho direito, quais são as obrigações das operadoras e quanto tempo ela tem que instalar o serviço de telefonia fixa. Ou seja, você está localizado acima de 300 habitantes, ela tem uma semana para te instalar. O móvel é imediato, você já sai com ele funcionando. Da mesma forma, a TV por assinatura. A TV por assinatura tem duas semanas para o serviço estar ativado. Demora um pouquinho mais que a TV por assinatura, ainda muitos delas, imagina, locais desse país, você tem que ir lá, instalar aquela antena, preparar e tal, eles devem um pouquinho de mais tempo, porque eles têm vários revendedores no Brasil todo. Mas para cada um desse serviço, ele pode entrar, ver quais são os seus direitos e comparar. Fundamental comparar e sempre escolher entre aquela que está ofertando as melhores condições na prestação do serviço. Está certo, muito obrigada pela sua presença e por esclarecer as dúvidas. Eu que agradeço muito e estamos sempre à disposição. Bem, outras informações então na página da Anatel. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.